Fala galera, aqui Ken. Fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite. E rapaziada, nesse vídeo eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. Quer dizer, o primeiro assunto que eu separei aqui não é sobre o Fortnite, mas eu acho que é de interesse de todo mundo, porque amanhã vai começar uma promoção aí na Epic Games Store que você pode conseguir na sua conta 15 jogos totalmente de graça, exatamente. Olhem só o que eles colocaram lá no site da Epic Games falando mais detalhes a respeito do assunto. A promoção de fim de ano da Epic Games Store está de volta dia 17 de dezembro, amanhã, trazendo grandes descontos e 15 dias de jogos grátis. Estamos nos preparando para a temporada de presentes com a nossa promoção mais festiva do ano. A promoção de fim de ano da Epic Games Store começa amanhã e nós temos alguns brindes guardados para você. Receba até 75% de desconto, mas não é só isso. Também a partir de amanhã, vamos dar um jogo novo todos os dias por duas semanas seguidas. É isso mesmo, são 15 dias de jogos grátis. Cada jogo só poderá ser registrado de graça por 24 horas, mas eles serão seus para sempre. Boas festas de fim de ano antecipadas a todos. Ou seja, basicamente, durante duas semanas começando amanhã, todo dia vai ser liberado um jogo de graça na Epic Games Store e como todo mundo que me assiste, não acredito eu, que joga Fortnite, todo mundo tem, então, o launcher da Epic Games, é só você pegar, então, 15 jogos gratuitos durante essas duas semanas. Mas um detalhe importante, tá? O jogo que é liberado no dia, ele só vai ficar de graça durante 24 horas. Então, por exemplo, o jogo que for liberado amanhã, ele vai ficar de graça 24 horas. Se você não pegar o jogo nessas 24 horas, você não consegue mais pegar. Então, todo dia, durante essas próximas duas semanas, entre, então, na Epic Games Store e pegue um jogo grátis na sua conta. No total, você pode conseguir 15 jogos totalmente gratuitos. E lembrando, se você pegar o jogo de graça, ele vai ficar na sua conta para sempre. Uma parada muito legal também. Aí você me pergunta, tá, Vagabes, e quais são os jogos de graça nessa promoção? Bom, até o momento, pelo que eu percebi, não foi anunciado pela Epic Games. É como se fosse surpresa, tá? Então, todo dia, um jogo surpresa, vou dizer assim, vai ser liberado de graça para você pegar na sua conta. Então, fique ligado na loja da Epic Games durante as próximas duas semanas. Eu achei um aviso bem importante, né, para comentar no canal para ninguém perder essa chance, né, de conseguir 15 jogos aí totalmente de graça. Mudando agora de assunto, né, agora sim, realmente, falando do Fortnite, eu quero comentar, então, sobre o novo pacote da Marvel que vai ser lançado nos próximos dias. Como dá para ver na tela, foi encontrado, então, nos arquivos do jogo essa imagem aqui, né, que mostra três skins que vão fazer parte do pacote, que são três personagens da Marvel. A skin do Pantera Negra, da Capitã Marvel, e também do Treinador. Bom, a skin do Pantera Negra, né, desde a temporada passada, eu já tinha comentado no canal teorias que poderiam ser lançadas no jogo, né, afinal, na temporada passada mesmo, tinha um local no mapa, né, dedicado a esse herói, e também eu já tinha falado sobre teorias aí do lançamento da skin da Capitã Marvel. Então, essas duas skins vão fazer parte do mesmo pacote, e junto com elas também vai ter a skin do Treinador. Eu pesquisei um pouco, né, a respeito desse personagem que eu não conhecia, pelo que eu notei, é um vilão, tá ligado, que me parece ser uma skin bem legal também. Só que, olha só, um detalhe importante é que, de acordo com o Leaker Shine, nesse pacote, além dessas três skins, vão ter outros itens do conjunto, tá? De acordo com ele, vai ter, então, essas três skins, e um detalhe interessante, a skin do Pantera Negra e da Capitã Marvel vão ter um estilo extra, tá? Vão ter também três mochilas no pacote, né, uma para cada personagem, duas asas deltas e também três picaretas. Ou seja, no total, esse pacote vai conter 11 itens, o que é bastante coisa. Então, eu acredito, né, que o preço do pacote vai ser um preço bem salgado, né, no momento o preço não foi vazado ainda, não temos a informação correta, né, qual vai ser o preço, então, desse pacote, mas o que interessa é que ele já foi vazado, e ele vai ser lançado nos próximos dias. A data oficial a gente não sabe ainda também, mesmo assim, né, fique ligado no canal, assim que a Epic Games anunciar o lançamento desse pacote, eu atualizo vocês por aqui. Mesmo assim, já deixe nos comentários a sua opinião a respeito do pacote, se você gostou, então, dessas três skins, que vão fazer parte dele, né, de novo, skins da Marvel, que vão ser lançadas no jogo. Só que um detalhe importante, né, vale lembrar vocês que a temporada da Marvel foi a temporada 4, né, temporada passada, só que mesmo assim já foi anunciado pelo próprio Donald Monster, que é o membro aí da Epic Games, que a parceria com a Marvel foi apenas o começo na temporada passada, ou seja, com certeza, muitos outros personagens vão ser lançados no futuro, e esse pacote, então, né, tá aí pra comprovar que não foi só na temporada passada, porque agora, já nessa quinta temporada, três novas skins da Marvel vão ser lançadas nesse pacote, e no futuro, né, possivelmente, outros personagens vão ser lançados também. Vale lembrar que o Homem-Aranha, skins do Quarteto Fantástico, Homem-Formiga, possivelmente vão ser lançados, por conta de dicas, né, colocadas no jogo na temporada passada, então, a qualquer momento, né, pode ser vazado outra skin de um personagem da Marvel, e, claro, né, se isso realmente acontecer, eu sempre vou atualizar vocês aqui no canal. E, manos, hoje à noite, daqui a pouquinho, na verdade, vai ser lançado na loja, então, as skins do The Walking Dead, né, o Daryl e também a Michonne, e um detalhe que eu achei legal mostrar pra vocês, é que ontem a Epic Games publicou, então, aí no Twitter deles, uma outra transmissão do Jones, e falando a respeito dessas skins, um teaser bem legal. Enfim, olhem só esse áudio aí. Log da realidade 30276. Ah, eu vou te falar. Geralmente preciso convencer as pessoas, mas esses dois, eles estavam prontos pra ação. Não sei o que tá pegando nessa realidade, mas deve ser deprimente. Depois que eles percebendo que eu vim em paz, ele concordou em abaixar a besta, e só bastou falar. Ei, vocês querem? E eles simplesmente concordaram. Ah, minha nova amiga das espadas vai causar altos problemas na ilha. Já tô até vendo. Então tá aí outra transmissão, né, feita pelo Jones, e dessa vez, né, comentando a respeito das skins do The Walking Dead, também foi feita, né, uma transmissão antes a respeito do Kratos, e quem sabe, né, outras skins que vão ser lançadas ao longo dessa temporada vão ser, digamos que, comentadas nessas transmissões do Jones. Eu acho uma parada bem legal, realmente, aí, feita pela Epic Games, que eu queria mostrar para vocês aqui também. E, gurizada, vale avisar vocês que amanhã de manhã, né, vai ser liberado, então, como sempre acontecem nas quintas-feiras, os novos desafios semanais, no caso, os desafios da terceira semana dessa temporada. E como dá pra ver na tela, esses aqui são os desafios épicos que vão ser liberados amanhã de manhã. Um deles, para você causar 500 de dano utilizando rifles de assalto ou SMGs. Outro desafio, causar 200 de dano de acerto na cabeça com pistolas ou rifle de precisão, né, ou seja, dano de headshot. Para você destruir três privadas, saquear sete baús no penhasco praiano, na lameda arborizada ou em via do varejo, eliminar três oponentes com armas de qualidade rara ou superior, ou seja, armas raras, épicas ou lendárias, eliminar oponente em um veículo, apenas um oponente e o último desafio, né, que vai ser liberado amanhã da raridade de época para você saquear sete caixas de munição nas torres salgadas ou no coliseu colossal. Então amanhã de manhã esses desafios, né, vão ser liberados a princípio, desafios muito simples, mas se você tiver alguma dificuldade em resolver, é claro que amanhã de manhã, assim que eles forem liberados, eu vou trazer aquele vídeo básico no canal, dando dicas para vocês, ok? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixem embaixo nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, para todo mundo ficar ciente, né, que amanhã vai começar uma promoção aí na loja da Epic Games de 15 dias de jogos totalmente gratuitos, né, todo dia, um jogo gratuito vai ser liberado, então quem sabe, né, um jogo que você gosta bastante vai ser liberado de graça aí durante essas duas semanas, então não custa, né, olhar todo dia na sua conta da Epic Games o jogo liberado de graça para você pegar, né, quem sabe vai aparecer um jogo bem legal que você goste bastante. E se você gostou do vídeo, mano, deixa o likezão maroto porque não custa nada e me ajuda muito e também mande para os seus amigos para todo mundo ficar sabendo também que muito em breve vai ser lançado um novo pacote da Marvel contendo três skins de novos personagens aí bem legais. Então é isso, mano, aquele abraço e vemos no próximo vídeo. Valeu, falou, se eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.